Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. E eu novamente errei o nome da oficina. Ou melhor, não é que eu errei, eu não complementei. É Águia Automecânica 4x4. Muito bem, moçada. Olha o que nós temos ali. Toyota Hilux fazendo o serviço de vazamento do motor. Netão, Hilux de novo? Sim, Hilux de novo! O pessoal pergunta assim. Só tem Hilux aí porque ela dá mais problema? Não, moçada. Aqui na Sinop, aqui na nossa região, Hilux é onipresente. Entendeu? Hilux, todo mundo tem Hilux. Todo mundo aqui. Todo mundo é muita gente, né? A grande maioria é Hilux. Se a gente dá uma volta na rua, é visível a quantidade, o número maior de Hilux rodando. Beleza? Eu quero mostrar pra vocês aqui um vazamento que sempre acontece no motor da Hilux. Inclusive, o Neivlog está com ele na Hilux dele, moçada. Que é um vazamento ali na frente do motor, entre o bloco e a caixa da bomba de óleo. Já teve alguns vídeos a gente fazendo esse reparo aí. Muito bem. E aqui, eu vou mostrar pra vocês um Hilux que está fazendo reparo, que está bem no começo do problema. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. E ninguém melhor pra mexer em Hilux do que ele mesmo, né moçada? O Mr. Hilux, milionário. Moçada, vamos lá. Aqui, ó, é o seguinte. Eugênio, está aqui na bomba hidráulica? Como é que é, Eugênio? É, na emenda aqui, ó. Ó, moçada, o milionário vai mostrar ali, ó. Merejado bem aqui, ó. Nessa emenda aqui, ó. Bem aqui, ó. Daqui é a bomba hidráulica, aqui é a carcaça da tampa de óleo lá, né? É, da bomba de óleo, né? Da bomba de óleo. Aí está merejado aqui assim, ó. Porque não está vindo de cima, né? Aí, primeiro passo, ele pediu pra tirar ali e colar ali. Se não parar, aí depois... Isso, moçada. O cliente assistiu os nossos vídeos. Olha só, moçada. O cliente assistiu o vídeo daquela Hilux que fez o serviço de vazamento, certo? Aquela Hilux da empresa Nortão. Então, esse vídeo aí que aparece o card agora na hora aí, vendo esse card aí, ele assistiu esse serviço e falou, Netão, minha câmera está com vazamento parecido com esse. Será que eu tenho que tirar o motor fora? Eu falei, traz aqui. Ele trouxe, moçada. E vocês podem ver que o vazamento não é como aquele, ó. Olha aí. É bem... Está bem no começo, está vendo? Esse molhado de óleo aí, é que a gente soltou a mangueira aqui já e já tirou fora. Já escorreu o óleo. Esse óleo é do hidráulico, moçada. Olha só como estava sujo o óleo do hidráulico. Dá uma olhada. Olha aí. Então, já vamos fazer o quê? Já vamos trocar o óleo do hidráulico dela, certo? Trocar o óleo da direção hidráulica. Vamos trocar... Retirar a bomba do hidráulico fora. Aproveitar para fazer esse reparo. Vamos fazer a troca do óleo do hidráulico. Ali tem um anel, moçada. Tem um anel, né, gente, nessa bomba, né? Tem um anel atrás. Tem um anel nessa bomba. Vamos trocar esse anel. E vamos passar. Vamos ver se é ali na bomba. Se, geralmente... Às vezes pode ser só na bomba aqui. Viu, Ney Vlogs? Dá uma olhada se a sua caminete está com vazamento mais ou menos aqui, ó. Nessa região... Aí pode ser só na bomba. Pode ser... A solução pode ser essa que a gente vai fazer nessa caminete aqui. Aí nessa caminete nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar o óleo da direção, correr a motriz e o anel ali. Assim que a gente tirar fora essa bomba, eu vou mostrar para vocês como é que é o alojamento da bomba, como é que ela fica fixada ali e o possível fonte de vazamento. Aí sem a bomba hidráulica fora, que é essa aqui, quando ela estiver fora, a gente vai conseguir olhar bem certinho onde está o bloco do motor, aonde começa a caixa da bomba de óleo, aonde pode ser possível vazamento, verificar se tem um possível vazamento em outro lugar. Enfim, a gente vai fazer todo esse reparo. Aqui, ó, nessa parte da frente aqui é a bomba de vácuo. Você está vendo aí do lado desse fio preto aí, à direita desse fio preto, um merejadinho de óleo? Então, também está começando a vazar aí, ó. Então a gente vai fazer essa... A gente vai fazer essa... Essa verificação aqui, da onde é essa fonte de vazamento. Já vamos corrigir. Beleza? E aí nessa correção, a gente já faz a troca do óleo hidráulico. Aí ele, moçada. Mr. Hilux. Lourenço falou que está agarrado na orelha do vídeo, gente. É isso aí. Beleza, moçada? Então é isso aí. E esse, moçada, esse aqui é um defeito corriqueiro da Hilux, tá? Ela sempre vaza ali, sempre. Já fiz inúmeros serviços de tirar o motor fora, como eu já contei para vocês. Já fiz orçamento para cliente aqui, para tirar o motor fora, desmontar o motor, lavar o motor, lavar o alojamento do motor. Deu X. Ele foi no Zeba. Aí o Zeba fez lá por... 30% do valor. Vazou novamente. Vazou de novo, depois de uns 10 dias. Ele veio aqui para mim ver. Falei, mas por que está vindo aqui? Você tem que ir lá aonde você fez. Ah, mas olha para mim, não sei o quê. Sabe o que o cara fez, moçada? Ele pegou aqui. Quando a gente tirar o bloco do motor, eu mostro para vocês. Ele tirou a bomba ali, passou o araldite ali com terra, com pó de ferro, passou ali. Você quer tirar a bomba aqui? Eu vou mostrar onde ele passou. Falei, olha aí. Um serviço desse aqui, eu não tiro o araldite. Não era nada. Aí ele foi lá bravo, brigar com o cara. E oficina grande ainda, hein? Mas tudo bem. Beleza? Assim que a gente acabar de desmontar aqui, vocês vão entender melhor todo esse contexto. Beleza, moçada? Enquanto isso, bicada no like. Vocês viram o Fashnag cantando aí? Deu para pegar o finalzinho? Eu devia ter ficado quieto, porque ele pegava e continuava cantando. Mas ele parou. Olha lá, moçada. Aí, agora vocês vão entender certinho ali. Vocês estão vendo o bloco do motor? É essa parte preta aí, certo? Esse paredão preto de ferro é o bloco do motor. Esse de alumínio aqui para frente é a caixa da bomba de óleo do motor, certo? Ali, na junção entre os dois, onde tem essa terra manchada de óleo aí, bem no meio da tela, é onde é o foco de vazamento. Aí, aquele Zeba que eu estava contando para vocês a história, o que ele fez? Ele tirou a bomba de hidráulico e limpou ali e meteu o silicone bem aí, bem entre a bomba do hidráulico e o motor. Encheu de silicone. Eu não sei como ele conseguiu chegar com o silicone aí, moçada. Dá mais trabalho fazer Zebice do que fazer o serviço correto. Aí, o que acontece? Ele fez esse reparo aí. O vazamento, moçada, está vendo aqui? Olha aqui agora do lado esquerdo. Está vendo a engrenagem dentada ali? Então, ali que roda a bomba do hidráulico. O próprio motor roda a bomba do hidráulico. E tem um anel de vedação bem nesse berço aí. Está vendo um berço? do lado direito da engrenagem. Uma parte plana. Circular ali. Então, esse lugar aí é onde está o anel de vedação. Eu vou, já vou, o milionário está com ele ali na mão. Eu já estou indo ali para mostrar para vocês. Certo? Muito bem. A fonte de vazamento, se for nesse anel de vedação aí, ok, vai parar agora. Agora, o que tu indica pode também estar vindo ali da conexão entre o bloco e a caixa da bomba de óleo. Aí tem que tirar o motor fora, moçada. Porque você precisa fazer uma cola nova ali. Para fazer essa cola nova, tem que remover a caixa da bomba de óleo fora. Entendeu? Então, moçada, é isso aqui, olha a marca de óleo aí, está vendo? Esse rajado de óleo aí, tipo uma trinca, mas aí o óleo está escorrendo. Vindo daqui. De cima não vem, lá em cima está seco. Está vendo? Não tem óleo lá em cima. Então, daqui para baixo, muito bem, moçada. Então, é ali, é mais ou menos sempre por ali que a Hilux vaza. Aqui, está a bomba do hidráulico fora. Olha aqui. O milionário tirou fora. Olha o anel aqui, moçada. Esse é o anel, está vendo? Aí você tira ele fora, lava, lava a bomba, lava tudo, coloca um anel novo e vê se vão parar. Aí nós fazemos o que, moçada? Nós pegamos, e passa um lábiozinho, uma pelezinha, uma película de silicone aqui na bomba, só para garantir o leito das crianças também. Beleza? Uma coisa bem, bem sensível, não, como é que é? Bem sublime, não, suave, bem delicada. Milionário. Você está delicado, milionário? Então, moçada, passa uma película de silicone aqui, na bomba, só para garantir o leito das crianças, beleza? Dá uma olhada ali, está vendo? Está achatada. A borracha, você está vendo? Ela esmagou. Conseguem perceber aqui, o que o milionário apontou? Ela está rente aqui, perdeu a ação aqui, perdeu a pressão, está vendo? Porque precisa ficar, moçada, tem um milímetro para cima aqui, um fio de cabelo para cima, para quando pressionar, vedar, entendeu? Do jeito que já está esmagado aqui, não vai fazer essa pressão. Aquela engrenagem que eu mostrei para vocês, prende aqui, vem aqui, mostrei para vocês ali, prende aqui, roda a bomba, e a bomba entra. E aqui, moçada, aqui a alimentação da bomba, certo? E aqui o retorno da bomba. Zeba! O que é isso aqui, Zeba? Zeba, você sabe que caninho é esse? Não sei. Então, já que você não sabe caninho é esse, não fala que não tem retorno, moçada, aqui ó, alimentação, retorno. Ô, menina, você acredita que o Zeba falou que a bomba não tem retorno? Como que funciona essa em retorno? Ele falou de jeito, não, ele falou com autoridade assim, falou com raiva. Sabia dele, hein? Falou com raiva. Então, moçada, o vazamento, vocês estão vendo que ele vem daqui, dessa região? Aqui, até chega que estava limpo. Aqui, estava até limpo aqui, ó. Aqui, está limpo. Tem como é que está limpo aqui? E aqui está sujo? Ó, aqui está sujo, e aqui está limpo. Está vendo? Onde o óleo vai passando, ele vai limpando. A parte que fica para baixo. Que é a parte que fica para baixo, está vendo? A diferença, moçada, Aqui está limpo, e aqui está sujo, Está vendo no visual? Na traseira aqui, ó, tudo sujo. Está vendo? Então, moçada, aqui, na bomba do hidráulico da Hilux, é uma fonte de vazamento na frente. Alguns casos, como vamos tentar, é uma tentativa nessa branca aqui, vamos trocar só esse anel aqui, para ver se para. Se não parar, aí tem que fazer o serviço completo, de remoção do motor, e troca, e vedação. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Como vocês viram, é dessa, é aí que está o vazamento. Combinado? Serviço top gun, né, moçada? Serviço top gun. Muito bem, moçada do BDA, olha lá, agora o serviço pronto, protocolo águia, olha lá, moçada da limpeza. Moçada, não pode bater uma água aí, que vocês viram que ali estava a entranha, do motor aberta, estava a buchada do motor para fora aí. Então, não pode dar aquele bater água, a gente fez o quê? Deu uma higienizada aqui, com o limpo contato, a bomba também, do hidráulico, né, afinal de contas, então pode ver a água também. Limpou com o limpo contato ali, montou novamente, passou o silicone, como eu falei, dá até para ver o siliconezinho ali, está vendo? Bem no meio da tela aí, passou uma pelinha de silicone ali, e claro, mas é do mais importante, trocou aquele anel de borracha, olha ele aqui, lembra, azulzinho, então aqui, trocou o anel de borracha, trocou o anel de borracha novo lá, silicone, limpou bem limpinho, e agora vamos fazer o quê? E agora trocar o óleo do hidráulico, certo? O óleo do hidráulico, vocês já sabem, já tem um vídeo no canal, né, esse vídeo aqui, ó, é um tutorial, trocando o óleo do hidráulico, de uma Hilux, no vídeo em questão, é uma SW4, mas a Hilux é igual ao sistema, é igualzinho tudo, semelhante, semelhante não, idêntico, e todos os outros carros, com sistema hidráulico, a troca é semelhante, embora o Zeba, fala que não tem retorno, mas tem sim, troca no retorno, solta no retorno, e joga o óleo para fora, beleza moçada? Então é isso aí, Toyota Hilux, reparando o seu, corriqueiro, vazamento na parte da frente, do motor ali, serviço top gun, serviço top gun, né, Então vamos lá moçada, já se inscreveu no nosso canal? Se inscreveu no nosso canal aí, vamos ver se a gente vai chegar a 100 mil inscritos no final desse ano, 2021, será que a gente chega a 100 mil inscritos? Tomara que chegamos, vamos ver, beleza? Então vamos lá, Toyota Hilux, reparando, o seu, corriqueiro, o seu tradicional vazamento, na caixa da bomba de óleo, olha moçada, a posição de ganhadora de Oscar de melhor fotografia, essa bandeira no Brasil do fundo fica top, né moçada? Aí moçada, o senhor Hilux, o mister Hilux, está terminando já o serviço, já trocou o óleo da direção, olha aqui moçada, como vocês sabem, o lubrificante oficial da Águia Automecânica, Águia Automecânica, usa e recomenda, Repsol moçada, esse aqui é o ATF3, ou melhor, o Dexon 3, certo? E olha aqui moçada, que eu já mostrei no vídeo desse óleo, óleo de base semi sintética moçada, muito bom, está vendo aqui ó, semi sintética, óleos básicos, excelente óleo moçada, excelente lubrificante, como vocês já sabem, eu já fiz um vídeo falando desse óleo moçada, deixa eu ficar aqui por causa do sol moçada, vem pra cá, eu já fiz um vídeo explicando esse óleo, poxa moçada, a série de lubrificantes, bom, aquela série de lubrificantes que eu ia fazer aqui na oficina, eu não fiz, mas fiz duas lives de lubrificantes, certo? O vídeo do Dexon 3, o vídeo do Dexon 3, é esse vídeo aqui, certo? O vídeo que eu explico pra vocês, o que é aquele óleo ali, explico por que que ele é superior, se você não assistiu esse vídeo ainda, assista, ficou um vídeo sensacional, em seguida a gente fez um vídeo com o Rogério Frasson, Silvio Frasson, da Repsol, que é esse vídeo aqui, onde trocou ideias sobre óleo lubrificante, o plano da Repsol, qualificação de lubrificantes, manejo, manufatura de óleo, enfim, tudo que você precisa saber sobre óleo lubrificante, e a terceira live que a gente fez com o Rogério, o Rogério Serrágico, da R.A. Distribuidora, que é a parceira que nos vende o Repsol, é essa Replive aqui ó, aqui a gente troca ideias sobre as siglas dos óleos, e suas aplicações, e outros assuntos, relacionados a lubrificante, beleza moçada do VDA? Então desta maneira, a Hilux está pronta ali, vídeo, a Hilux está pronta ali, a minha voz, como vocês sabem, ela está um pouco rouca, devido a uma alergia, e desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do VDA, o seu canal de caminhonetes classe A, e para manter essa classe A, qualidade de Repsol, nada melhor do que o vídeo das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês, o canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos, está bombando, é mesmo Laura, então não se esquece, dá o seu like, se inscreve, quando vai tocar o vídeo das notificações, aquele abraço, com o coração, um beijo. Moçada, veja aí, as gêmeas falam para você se inscrever, e ativar o sininho, você já fez isso? Você já fez isso? Então se inscreve aí, antes de ir embora, vamos lá, compartilha suas redes sociais, manda para os grupos de WhatsApp, Telegram, manda os vídeos aí no Instagram, beleza? Vamos fazer o nosso canal crescer, combinado moçada? Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.